Música Estou na companhia do Nevilton Vou falar um pouco sobre os highlights da carreira de vocês Rolou uma abertura do show do Green Day Que já faz um tempinho, mas foi importante Foi em outubro de 2010, até o nosso capricho para lançar o disco Em outubro de 2011, fazia alguma relação Na verdade foi coincidência, mas que a gente falou Que massa, um ano depois Até com relação ao Tempo de Maracujá A gente abriu o show do Green Day A primeira música foi Tempo de Maracujá Que diz que ele nunca mais será o mesmo E foi todo um papo, muita consideração aconteceu A partir desse show, a partir dessa ocasião Muito mais portas se abriram O pessoal Foi uma ocasião grande Então vamos ouvir o que esses caras têm Vamos ouvir o som desse pessoal E muita coisa boa aconteceu, graças a Deus A gente acabou amplificando o nosso trabalho Tanto de visibilidade que teve aquele show Foi muito bom mesmo E depois várias outras coisas legais aconteceram Tanto citações mesmo, sei lá, entre os melhores do ano Na Rolling Stone, em 2010 rolou o pressuposto Como um dos melhores álbuns do ano Sei lá, em quarto lugar, não lembro Alguma coisa assim Mas só de, também não importa a posição Mas só de estar entre aquela galera tão legal Tantos trabalhos relevantes Para a gente é muito importante É o que ao mesmo tempo Nos dá uma grande alegria E motiva a gente a querer fazer mais e mais trabalhos É muito legal esse tipo de resposta E a gente tentar fazer cada vez melhor Se a gente conseguiu entrar uma vez Podia entrar na próxima melhor O disco também ficou Nos melhores do ano Desse ano que passou agora Também Da Rolling Stone também Então dois trabalhos lançados Consecutivos Oficialmente Dois consecutivos lá na lista O outro highlight da carreira O lance do prêmio Multishow Também, né cara Também foi relativo a isso Acho que talvez Ao buzz que rolou A partir do concurso Que a gente ganhou Para abrir o show do Green Day E toda a questão Que rolou depois do show do Green Day Tantos fãs falando bem Tantos fãs falando mal Os fãs do Green Day Chiitas A minha banda é muito melhor que essa Todo mundo Um monte de gente pensou assim Desculpa Podia ter participado também E o lance é o seguinte Isso foi muito legal Porque todo esse buzz Mesmo positivo e negativo Também abriu os olhos Para outro pessoal Chamaram a gente Para participar do programa Experimente Lá da Multishow Também foi Provavelmente foi por causa disso E depois participando do Experimente Sendo indicado ao prêmio Ganhar o prêmio Pô Legal pra caramba A gente não esperava nada disso Tudo é um ponto muito São pontos muito positivos E que só vem somando E nos dando mais gás Para fazer Lançar o próximo disco logo Também Fazer mais trabalho E falando em concursos Vocês estão no Concurso do Enovo Som O Música Pra Todo Mundo Como que é esse lance? Esse concurso É muito bacana Porque oferece uma estrutura Muito completa Se você for ver Não é só um concurso Que vai te levar Para tocar no festival Que os caras vão fazer Que é um festival muito legal também Mas vai viabilizar A produção Gravação E a publicação do disco Em formato físico E distribuição digital Acho Todo um procedimento Que seria um grande adianto Aqueles dois anos Que a gente levou Entre gravar o disco E publicar Todos os procedimentos Burocráticos E levantar grana mesmo Para viabilizar essas coisas Um concurso desse Por exemplo Já consegue Agilizar isso tudo É um pacotão completo Isso é muito bom E a gente está fazendo Uma super campanha Que bom que você Tocou nesse assunto Vamos já pedir uns votos Também Entrem lá mptm.com.br Votem lá na gente Também Para nos ajudar nessa Que agilizaria Logo mais A gente pode publicar Não sei se vai ser O de mentira Mas vai ser Um próximo disco Com certeza Mas você já tem material Já tem um disco na gaveta Temos Temos muitas músicas Nem todas a gente Já vem tocando Mas A galera já escutou Os caras já tem escutado Eu tenho muito rascunho Muita coisa Desde o começo Desde o processo De escolher essas 14 Já tinha Já tinha suficiente Para fazer um próximo disco E agora Fazendo mais umas Uma ou outra música Por mês Já Daria para fazer Um disco duplo Imagina E como é que rola isso? Vocês moram juntos Tem uma disciplina De ensaio De vamos fazer música Agora Para rolar uma por mês Como Não Não tem essa disciplina A questão A gente está morando junto É muito recente Com o Chapola O Chapola é o novo Integrante Do navio pirata E Já chegou meio que Como capitão Assim né Cara E Cara Com relação a ensaios Tudo esse A gente que é uma banda Muito estradeira Sempre foi bastante difícil A gente se reunir Para ensaiar No começo A gente ensaiava muito Era toda semana Umas duas ou três vezes Por semana Mas hoje É mais Algumas coisas Sendo pontual mesmo Nas passagens de som É alguma coisa Que a gente vai comentando Na viagem Olha cara A gente hoje Podia citar Sei lá Essa música aqui Do Sugarloaf Que no meio De Vitorioso Adormecido Como é que a gente pode fazer isso Aí a gente vai trocando Essas ideias E Aí a gente vai vendo O quanto a banda Já Os três tocando juntos Já está num momento Bastante orgânico Assim Que a gente consegue Se entender Às vezes falando Não necessariamente Só tocando Já dá pra se entender E Quando a gente vai passar O som lá Deu certo Sabe É maluco isso E eu acho que é fruto De tocar muito mesmo De obter alguma naturalidade Igual o time de futebol Aquela tabelinha Que sempre funciona Esse tipo de coisa Bom E datas de próximos shows Tem alguma coisa prevista Cara Esse mês de maio Vai ser um mês Muito legal pra gente Já vamos começar Nesse dia 10 de maio Aqui em São Paulo No CCSP É O Centro Cultural São Paulo Lá no Vergueiro Um show de graça Às 21 horas Então Dia 10 Super tranquilo Reunir toda a turma Pra curtir com a gente Aí a gente tem mais shows Dia 19 A gente toca num festival Muito grande lá no Paraná Chamado Lupa Luna Que é um festival Organizado pelo grupo RPC Lá E a gente vai tocar No mesmo dia do Buena Vista Social Club Vai tocar no mesmo dia Do Smash Mouth Um monte de bandas malucas Zé Cabaleiro E muitas bandas amigas Também do Paraná Sei lá Sabonetes Anacrônicas Várias bandas legais Também são da área E a gente Os meninos do interior Também vão estar lá Os caras de Morama Também vão estar na área Isso é muito legal E depois tem Dia 25 em Campinas Dia 26 em Sorocaba A gente tá nativa Quem quiser conhecer mais Dessa agenda E de todo esse trabalho Só visitar nevilton.com.br Que tem todas as informações lá Tá certo então pessoal Então obrigado aí Pra entrevista E sucesso pra vocês Maravilha A gente que agradece É isso aí Estamos à disposição E ele nunca mais Será o mesmo E ele nunca mais Será o mesmo E ele nunca mais